Olá, bom dia, seguidores. Olá, bom dia, notícias de Porto Feliz e região. Muito bom dia para todos vocês que sempre acompanham a nossa página. Para o dia de hoje, muita fé, determinação, força e coragem para vencer os desafios. Esses são alguns ingredientes para a gente transformar o nosso dia maravilhoso. É o que eu desejo para todos vocês. Uma excelente manhã e um dia cheio de coisas positivas. É o meu desejo para todos vocês que acompanham o nosso trabalho aqui na nossa telinha. Bom dia!